E aí ele parte da seguinte teoria, que é um axioma da geopolítica, que ele vê e fala assim Quem controla o leste europeu, ou Europa Oriental, controla o Heartland Quem controla o Heartland, controla a Ilha Mundo Ilha Mundo é? Entendi A Eurásia Quem controla a Ilha Mundo, controla o mundo Percebe que ele partiu de um espaço geográfico e desse espaço geográfico ele virou e deu um mapa da estratégia do jogo de dominação do mundo